O mundo é de um doceiro, serão vital para o seu coração Tem que encarar a experiência, sem abrir uma missão Eu já sofri para o maracim, e nem de quem fala do animal Pra que, pra que, se eu levantar, sem sua vida Pode encontrar quem te ame, com toda a sua força e a dor E assim, só vai virar, a dor tem que lutar, tem que lutar Quero ouvir! A quente merecer, não me estomando e nem vendendo Como o ditado diz, acrescente para ficar veneno Vamos dar conta de ninguém, vem! Lá, 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 lá! A quente merecer, não me estomando e nem vendendo Como o ditado diz, eu quero você, eu quero você Eu quero você, eu quero você Vai dar conta de ninguém, vem! Vai dar conta de ninguém, vai! Eu faço mais ou menos assim Se for pra me deixar Não deixe, por favor Eu vou sofrer demais Eu vou morrer de amor Não posso resistir A fúria desse olhar E tenta me partir O mundo Pra mudar o rumo desse amor Comendo de sofrer Me diz que terminou Comendo de sofrer Meu corpo me faz sonhar Meu corpo é o seu lugar Amante é meu Eu sou meu amigo Meu jeito bandido Posso mudar E faço a verdade O sonho não se acaba Mais de novo Um samba Um hino Uma poesia Mais ou menos assim Lá vai, lá vai Miller Lá vai, lá vai, lá vai Coleô, capa Lá vai, lá va, eu Lá vai, lá vai Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, lá vai Lá vai, lá vai Dói, lá vai, lá vai Hoje a gente é meu É quem acredita T mec sitting in the hall Uva, 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 uva E o couro já não toca E desabida E pobre da gente A nossa canção Hoje somos poder Porta metais Em sultina Deixada por dia Nós somos Se o joelho de nós Encontra o mar E o sol nos perca de emoção Será que a rua Vai largar o mais de medo Será um ser de nota E o nosso alota Já nos joga O joelho é a razão Tá saindo Uma voz de flor e do sol E fazer quando Fique bobo Posso cantar E a gente vai ser feliz Olha a nossa canção É jovem O jovem e bandido Se o tempo em nós E o sol nos perca 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 Música 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 Música